O MG Record está no ar e você vai ver na edição de hoje quase mil quilos de drogas foram apreendidas e três moradores de Ipatinga foram presos em Mato Grosso do Sul com um carregamento que iria abastecer o tráfico em Minas Gerais. Os acidentes continuam a assustar. Na região da Zona da Mata, um motociclista foi socorrido em estado grave ao Hospital Cesar Leite em Manhuaçu. A suspeita é que ele disputava um pega. A sanção da Lei Maria da Penha é comemorada em Teoflotone com a presença da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.